Eu sei exatamente o que você busca nos meus vídeos e o que te traz até aqui. Você sente que algo tá fora de lugar no mundo, não é? Algo te incomoda, não é mesmo? Você sabe que existe algo maior que você sentiu a vida inteira. E sua vida tem sido uma jornada em busca de uma explicação pra entender o que tá errado com você ou com o mundo. E por que isso te angustia tanto? Você já sentiu isso antes? Pois então, bem-vindo ao deserto de Matrix. Ou de Black Mirror? Ou o show de Truman? Ou voltar nas mais antigas sabedorias da filosofia como a caverna de Platão? Eita, peraí. Então será que esse sentimento de ser tão único, tão especial, na verdade, todo mundo sente? Tá em todo lugar? Cabe em qualquer explicação? Eita, porra, peraí. Isso aqui vai longe e tem um episódio aí. Já que o nosso vídeo de hoje vai falar de futuro digital, tecnologias e o mundo da programação, a EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologias, já vem apoiando na Mose alguns vídeos. E a gente só tem recebido feedback positivo de quem decidiu ir pra EBAC. No mundo onde o conhecimento digital já tomou nossa vida, optar pelos estudos é a nossa única arma de defesa. E a EBAC tem cursos de tudo que é tipo pra você se adaptar ao mundo digital. De comunicação audiovisual a programação ou marketing, de design de games, a cursos de copywriting, certificados internacionalmente. Não à toa, são 60 mil alunos contemplados pela escola, que oferece acompanhamento online individual, com professores prontos pra tirar dúvidas ao longo do curso. Aproveita que a gente tá no período de volta às aulas pra conhecer a EBAC e dar uma melhorada no seu currículo. E como sempre, a escola preparou um desconto brabo pra você aqui do Noramose. São 200 contos usando o nosso cupom. Muito obrigado, EBAC. E pra que eles continuem nos apoiando. Engajem nessa público, invistem seus estudos, e agora sim, vamos pra nossa jornada digital de Matrix. E aí? Quando eu fiz o vídeo sobre o tal movimento Red Pill, eu tratei um tiquinho sobre Matrix e o seu significado pros incels, pras irmãs diretoras do filme, a tal do Matrix como metáfora trans, etc. E conforme eu fui estudando, uma coisa me chamou a atenção. Perceber como Matrix é daqueles filmes que foram tão reapropriados, que passaram a significar qualquer coisa, inclusive nada. E aí eu continuei estudando e vi que dava pra ir bem mais fundo nisso. Dava pra falar sobre o poder dos filmes do imaginário político, inteligência artificial, noção de real e virtual. Tudo isso tava lá em Matrix pra gente discutir, e eu tinha um tema em tanto nas mãos. Então fica aqui o aviso. Pra quem não viu o filme, tá suave assistir esse episódio, porque a coisa vai um pouco além. E pra quem gosta do filme, um aviso. Eu adoro Matrix. Gosto mesmo. Dito isso, como todos os filmes do mundo, Matrix tem limites e problemas teóricos. E eventualmente, se a gente meter o pau no filme nesse episódio, é com carinho. Pelo exercício teórico, e pra refletir sem se limitar à visão do fã, beleza? Faço esse aviso como escudo, porque eu conheço a internet e as pedras que eu vou tomar por aí. Então espero que você goste desse vídeo, e bem-vindo ao Deserto do Real. O ano é 1999, e como nada é descolado de seu tempo histórico, vivíamos o momento da expansão da tecnologia digital. A chegada dos primeiros computadores e o uso doméstico da internet engatinhava. A pouca compreensão dessa tecnologia, versus a velocidade que ela chegava na casa das pessoas, assustava todo mundo. O medo do bug do milênio. No espírito do tempo dessa sociedade, parava o certo pessimismo e temor do que viríamos a experimentar, sobre o controle excessivo da tecnologia sobre nós. Foi nesse cenário social que nasceu Matrix, e isso explica seu sucesso. Joga na tela sentimentos conflitantes sobre uma época, mudanças terríveis, e o que parecia se desenhar no horizonte que viria. Por isso ele não era o único. Show de Truman, Quero Ser John Malkovich, Minority Report, o mundo estava orbitando em torno desse fascínio pelo real, virtual e o falso na virada do milênio. Numa distopia que encarnava uma mistura de filosofia complexa, de simulações e simulacros, para quem gosta de filme cabeça, com efeitos especiais aos montes, e tirinho piu piu piu, para quem é de tirinho piu piu piu, não tinha jeito, pô. Matrix fisgou todo mundo. Não à toa, virou clássico do cinema, e foi chave de virada de uma geração inteira na cultura pop. Matrix estava em todos os lugares. Deu falha na Matrix, se tornou gíria popular. Se você ama ou odeia Matrix, ele te impactou. Lançou discussões intermináveis, memes e produtos, 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 o que seria a coisa mais Matrix de se acontecer num filme como o Matrix. Não é mesmo? E não sou eu que estou dizendo isso, não. Entre as inspirações de Matrix, talvez a maior delas seja o filósofo Jean Baudrillard, que é homenageado no filme algumas vezes, com seu livro aparecendo literalmente em cena. Apesar disso, Baudrillard não gostou do filme. Baudrillard não costumava gostar de muitas coisas. Pois é, a equipe de Matrix convidou o filósofo para assessorar na continuação da trilogia. Baudrillard prontamente declinou do convite e se ausentou. Não teceu críticas públicas até o fechamento da trilogia. Em 2004, depois de todo o sucesso, Jean quebrou o silêncio e decidiu fazer críticas abertas ao filme. Em simulacros e simulações, há uma defesa sobre o poder dos símbolos e das disputas de sentido terem mais peso do que a própria realidade. Matrix pecou na estrutura. Segundo Baudrillard, existem três categorias de simulacros. Na primeira, é um simulacro natural, baseado apenas na imitação da realidade. Ele é consciente da impossibilidade de igualar a representação e a realidade. É o caso, por exemplo, das pinturas ou das fotos. Depois, o simulacro passa a ser mecanizado e de maquinários, nascendo na Revolução Industrial. E a terceira, a que vivemos agora, seria o simulacro cibernético, computadorizado, criando tal mundo virtual. Some então o objeto real. Vivemos apenas o parecer ser. Quer um exemplo? Filtros do Instagram. Baudrillard. Aquela beleza é impossível de atingir, mas ela própria normaliza um padrão de beleza que as pessoas buscam na realidade, mesmo sendo virtualmente construída. Real e virtual se misturam de maneira sutil e agora, um novo momento. As pessoas passarão a viver dentro dessa realidade simulada, performando os seus avatares de beleza perfeita. Para Baudrillard, isso seria um sintoma daquilo que ele chamou de hiperrealidade. E Matrix não colocou isso na trilogia. Em Matrix, há uma separação clara entre a pílula vermelha e a pílula azul, real e virtual separados, como mundos que são atravessados e mediados por um telefone. Para Baudrillard, Matrix é mais mito da caverna de Platão do que simulacro e simulação. Ou seja, a ideia antiga de que existe um aqui dentro alienado e um lá fora de descoberta. E se a gente parar para pensar, de fato, essa visão ainda é muito disseminada entre nós. Separar a rede social e o mundo real. Separar a vida da internet e da vida online. O que, em certa medida, até, sei lá, 2010, talvez fizesse sentido. No entanto, cada vez mais vemos que essa divisão é cada dia mais transparente, cada dia mais sutil, cada dia mais normalizada na sua vida. A diferença entre realidade e virtual está perdendo sentido. De acordo com Baudrillard, com o surgimento da era da simulação, o real se tornou inacessível. Não podemos mais, portanto, olhar para o real. Para ele, temos apenas uma realidade simulada e não algo como a pílula vermelha que leva você para a verdade e uma pílula azul que o deixa na ilusão. É bem mais do que isso. Não haveria, para Baudrillard, na teologia clássica, por exemplo, alguma ironia que permita ver o espectador como o próprio filme Matrix em si mesmo foi construído com muito efeito especial e tecnologia para poder criticar efeito especial e tecnologia. Para ele, faltou tirar o véu sombrio e sedutor que o filme tem para de fato mostrar o deserto do real. Sem essa ironia, o filme se tornaria o próprio deserto do real. Para Baudrillard, a Matrix é perfeita demais e o real muito desértico. Tudo preto e branco, pensamento binário. Em outras palavras, a trilogia Matrix seria um filme sintoma, ou seja, criticam o fetiche pelas tecnologias usando altas doses de tecnologias sem mostrar claramente a contradição disso. E aí mora um problema central para os críticos do filme. Como em Matrix, a realidade e a virtualidade estão separadas entre si e o discurso proferido pelos personagens é genérico e não mostra exatamente o que é a Matrix, o filme pode ser qualquer coisa. Até porque ele gera gatilhos fáceis e sentimentos bons de que você, o espectador, é o escolhido. O que é a Matrix? O que é a vida? Quem nos comanda? Morpheus responde, é impossível compreender o que é a Matrix em si. É preciso ver, pois se só. No fundo, não? Eu também acho. Agora me diga, quem é que não faz esse tipo de pergunta sobre um além-mundo? Quem é que não se questiona sobre a existência? Matrix cabe assim em qualquer coisa. Slavoj Zizek, um filósofo você conhece o Zizek, define Matrix como uma espécie de versão cinema do teste de Horschach, um antigo teste da psicologia que uma folha de borrões permitiria a cada paciente ver o que queria. E a melhor resposta que encontrei para Matrix é isso. É a polissemia do filme que permitiu tanto sucesso. Existe um jogo de referências cruzadas em Matrix que são deixadas em aberto para que o próprio espectador complete com as lacunas de sua vida. E aí, todo mundo vai projetar aquilo que quiser dentro do discurso. Diz Zizek, lacanianos apontam claramente referências sobre Lacan e Matrix, frankfurtianos da escola de Frankfurt, marxistas da escola de Marx. E aí, nos tempos mais modernos, conspiracionistas, que é um filme sobre a nova ordem mundial, e até o mundinho redpill passou a se chamar mundinho redpill. A polissemia de Matrix permitiu uma indústria lucrativa de coaches, de autoajuda e de gurus bem no estilo charlatão. Seja seu próprio Morpheus. Encontre o Morpheus dentro de si e seja o mentor de sua vida. Puta que pariu, que brega. Matrix, então, é uma espécie de enigma permanente, um objeto que não admite outra coisa que não multisignificados e indefinição. Isso é um caso clássico da indústria cultural. O capital transforma tudo em produto estético e deixa tudo que é crítico inofensivo. Veja aí a propaganda da Elis Regina que lutava pelos trabalhadores contra a Volks, recriada com inteligência artificial numa propaganda pra vender carro da Volks com a música de Belchior que criticava a ditadura militar enquanto a Volks apoiava essa mesma ditadura. Meu Deus, essa história me deixa maluco. Gijek vai historicizar a Matrix mostrando como essa ideia americana de um mundo de farsa e realidade é a coisa mais americana de uma ideia de farsa e realidade possível. Há algo mais fantasia em Estados Unidos do que um indivíduo que vive isolado e de repente começa a suspeitar de que o mundo em que vive é um espetáculo de TV enquanto todas as pessoas ao seu redor são efetivamente atores e figurantes de um reality show e que tomar uma pílula é o jeito de enxergar a realidade. Esse medo é típico de quem vive numa sociedade de paranoia constante. Matrix, então, é vítima de si mesmo. De um lado, constrói uma realidade virtual que é a redução ao extremo do que é a nossa vida humana reproduzida por uma máquina o que assusta pra caceta todo mundo e que é uma crítica contra as máquinas. Mas ao mesmo tempo, essa mesma máquina digital que criou os filmes lucra milhões em cima da crítica sobre ela mesma. Estamos fadados a isso no ultracapitalismo. Capitalismo taedio. Sei lá que nome você quer dar pra esse momento que a gente está vivendo. A circulação de imagens e a sua repetição tantas vezes gera massificação que tende a simplificar as ideias na medida que elas viram produtos. A Matrix, então, é tudo e nada ao mesmo tempo. E isso me lembra um conceito que já trabalhamos aqui no canal. A morte do autor de Roland Barthes ou a ideia de que a partir do momento que o fato é contado pra fins de entretenimento o negócio está no mundo. A voz perde a sua origem. O autor entra na sua própria morte. A escrita começa quando o ator deixa de escrever e o público passa a interpretar. Doideira. Existem alguns lugares do filme que podem nos apontar essa contradição. Mas tem uma cena bem especial pra te mostrar isso. Isso aqui significa tanta coisa pra tanta gente que é possível encaixar qualquer metáfora. estar solitário e ser convidado pra ser o escolhido pra viver uma nova realidade única é um convite bastante tentador não é mesmo? Só que isso aí é a bíblia ou qualquer livro de jornada do herói. E aí você começa a entender porque cabem tantas apropriações num filme. Se um dia tomar a pílula era a ideia de mudar o mundo hoje tomar a pílula vermelha reforçou o que há de pior na internet. Hoje falou Redpill você lembra desses perdedores aqui. Cadê o grito de vocês? E aí já era o significado se perdeu Elon Musk respondeu Ivanka Trump sobre terem tomado a pílula o Elon Musk se acha fora do sistema e aí não adianta as irmãs Wachowski até tentam responder mandando logo um vai se fuder mas aí já é tarde demais talvez essa livre interpretação total dos fatos tenha permitido uma distorção e uma má fé invertendo o significado de tudo. Ou seja o efeito colateral de viver num mundo de multissignificados é que o anti-herói está virando herói. O Homer Simpson passou a ser o verdadeiro ideal e não uma crítica ao real. Vivemos o que é chamado de pós-ironia. Intenções sérias e irônicas se tornam confusas. Já nos perdemos tanto que em algum momento tomar Red Pill passou a ser a coisa mais pertencer à Matrix possível. Então será que agora é a hora de olhar para a interpretação que as diretoras do filme queriam com ele? Voilá! Matrix na verdade é uma metáfora para transexualidade. Sim, as irmãs Wachowski são mulheres trans e a tese foi confirmada por elas. E eu digo confirmada porque isso nasceu antes da própria transição das irmãs. Antes de qualquer suspeita. Tinha gente discutindo isso em fóruns por anos na internet. E aí de fato confirmou-se. Matrix seria uma metáfora trans. Tudo em torno das referências do filme contém a palavra trans. Trans é literalmente a segunda palavra do filme. As personagens rejeitam nomes binários e abraçam a possibilidade de transcender o gênero dentro da nova realidade. Thomas passa a ser Neil. O objetivo de Matrix é mostrar que o corpo físico de uma pessoa e a maneira como ela vê a si mesmo é difusa. E num mundo onde cada um pode controlar sua aparência essas visões são distintas. Por isso, por exemplo, Matrix diria então em torno da transcendência das formas físicas para explorar possibilidades da nossa mente. Nossos corpos são apenas uma sugestão. O seu cérebro é o que importa e a realidade ao seu redor só percebe aquilo que a sua cognição pode alcançar. Agora, sabe uma coisa que todos esses artigos que defendem essa tese da Matrix Trans têm em comum com as outras teses? Todo mundo usa a mesma cena do Morpheus dizendo. E de fato, olhando por esse prisma, tudo faz sentido. Matrix é mesmo uma metáfora trans. Eu concordo. Apesar de ser bastante plausível, de fato, o filme tem possibilidades desse olhar, o que é reforçado pelas irmãs Wachowski, mas o meu ponto aqui é, isso parece não importar mais. Não interessa o que eu acho. Esse é o ponto sobre a polissemia da Matrix que cria um buraco enorme para a reapropriação de Matrix. Então, estamos imersos em virtualidades, em bolhas de percepções e discursos. E de acordo com o prisma que eu olho, nascem as verdades que se formam. Por isso que Matrix é vítima de si mesmo. Ele acaba na trilogia clássica propondo uma impossibilidade de sair disso tudo. A libertação da humanidade pregada por Neil no terceiro filme é de que, ok, existe uma falha na Matrix e Neil passaria então a dirigir as pessoas como o escolhido, em detrimento a outros que não seriam escolhidos. Cada coisa de líder é messiânico mesmo. O salvador que passa a ensinar os truques da Matrix, voar, dobrar metais, lutar, elementos, mas tudo ainda dentro da Matrix. Realismo capitalista é isso aí. Até porque a outra proposta é enxergar o mundo real como ele é mesmo. Uma destruição total onde somos criaturas miseráveis, que não conseguimos ser ninguém e precisamos lutar por sobrevivência numa terra arrasada, mas que pelo menos estamos conscientes. Ou isso, ou ficar na Matrix, sentindo o doce sabor da alienação. E o fato que libertação realmente não é romântica. Enxergar a realidade dói. Ignorância é uma benção. Até porque a própria realidade pode ser na verdade só mais outra Matrix. É o que propõe o final da trilogia, quando tudo desanda de vez. Perguntas como será que é realmente possível fazer escolhas ou até a Matrix escolhe o que você escolhe? Então será que a solução da rebelião ou da revolução ou da renúncia de si mesmo não seria na verdade esperado pela Matrix? Quem pensa assim passa a se perguntar já que não tem saída, então não é melhor permanecer aqui quietinho ou até colaborar para o sistema? Eu amo, como no final do terceiro filme. Morpheus diz que não tem mais certeza de nada, que nem sabe se o que eles vivem é real, que talvez a simulação esteja simulando a si mesmo. Olha o boudrear aí. No final, esse pensamento de beira de abismo é um perigo, um perigo que paralisa. E quem olha demais para o abismo, o abismo olha de volta. E Matrix 3 termina assim, vazio. Jogados num grande vazio existencial, onde tudo pode ser qualquer coisa. e não é como se as irmãs Wachowski não soubessem disso, mas é o poder da indústria. E aí, veio o filme 4. Um deboche, um escárnio, um escárnio de si mesmo. Nesse sentido, o filme 4 parece ter chutado o balde. Lana, que tocou a direção sozinha, parece ter absorvido as críticas de Baudrillard, de Zizek, e de todos os demais. E aí, fez uma sátira de si. É tanto deboche que o último filme é quase kamikaze. Cada cena ali me parece calculada para provocar e meter um tapa na cara da indústria que fez Matrix produto e tanta gente que distorceu o significado dos filmes e que agora se sentirá desconfortável. Um filme que abusa da metalinguagem para ironizar sua própria existência. Todas as teorias e especulações acabam virando zoeira no filme 4. New, que agora é só um design de games de um jogo chamado Matrix, conversa com os seus sócios sobre o rumo da franquia de jogos. O executivo explica que eles têm que criar um quarto jogo para a série. O filme está lotado de referências que dizem literalmente que aquilo ali era um filme de merda. E se em 1999 havia uma sugestão que o sistema que aprisionava os humanos era feito pelos vilões representados pelas grandes empresas e que a internet seria a liberdade a conexão e a saída, o mundo mudou e a Matrix também. com a interação homem-máquina ou a força e o poder das redes sociais na nossa vida, a própria internet que é dominada por essas empresas passa a ser o problema. E o filme debocha tanto que se pergunta para que serve esse filme aqui? Para o mercado? Para a arte? Para vender? Ou para contar uma história de amor que é o que na verdade vende no final das contas? É isso que o filme 4 faz. Cheios de camadas que parecem complexas, realidade aumentada, artificial, tudo besteira, é só uma história de amor. A mesma de sempre, contada há 20 anos. Como um recado para aqueles que sequestraram o filme, Lana parece ter feito um filme para desagradar, um antifilme, para destruir a magia e dizer a escolha é uma ilusão. Aqueles que dominaram a Matrix estão se sentindo muito bem dentro dela. Muita gente não quer mais sair da Matrix. Sim, nerdola, Matrix 4 parece ser um deboche da sua cara gostasse. Pelo contrário, elas eram na época consideradas uma classe de seres subordinados inferiores. Então sejamos sinceros como Lana foi. Você não é o escolhido. Isso não te torna menos especial. Porque não há escolhidos. Não há escolhidos porque não há quem escolhe. E tudo o que nós sabemos é coletivo e comunitário. Não é necessário ser escolhido. o incômodo que você sente do mundo é porque de fato o mundo está te incomodando. O mundo é porco, o mundo é sujo, o mundo é mal desenhado. O mundo é feito sob um sistema econômico feito para a derrota. Enfim, Matrix 4 joga tudo isso no lixo e joga tanto isso no lixo que tenta tanto se diminuir que cai no abismo de novo. Tentou tanto não se levar a sério que se levou a sério demais e repetiu inclusive o erro filosófico que Baudrillard cometeu e que muitos apontam quando ele é criticado. Reduzir a vida à impossibilidade de saída ou a um projeto de fim da história, fim da luta ou de que o que resta na Matrix é a própria Matrix e de que nós deveríamos voltar para um passado onde existia o real cai de novo no mesmo pessimismo. É cilada, nos paralisa e de que portanto não vale a pena nem lutar nem se engajar nem criar nenhum novo projeto ou sair da Matrix. E aí não, né? E aí errou feio. Em resumo, meus amigos, o erro da Matrix é o seu acerto ao mesmo tempo. São exatamente as falhas de Matrix que constituem a sua maior força. As inconsistências são o momento da verdade do filme porque são elas que nos mostram verdadeiramente a experiência social do capitalismo que vivemos. Inerentemente contraditória, vazia e que cabe qualquer discurso vendido como produto. É, é, é. E da mesma repetição material do passado antes de existir o digital. Não é exatamente isso que vivemos afinal de contas nos últimos 200 anos de história? Então, sei lá, para não repetir os erros de Matrix, eu não vou levar esse vídeo tão a sério. E eu estou aqui nesse momento do roteiro meio travado para entender e descobrir um final. Esse vídeo já usou de efeito especial, edição e tecnologia demais para continuar falando sozinho. Vamos fazer o final juntos. Me conta, como é que você acha que esse vídeo deveria terminar? O que você acha disso tudo que eu falei? Faz sentido? Não faz? Para onde devemos ir? Qual é a solução que não seja repetir as mesmas fórmulas e frases do passado? Sei lá o que eu estou falando. Porque no final das contas, Matrix mesmo são os amigos que fazemos pelo caminho. Sim, o vídeo vai acabar assim. Se gostou, like, sininho, e inscrição. Faz o Pix que mantém a nossa equipe permitindo essas reflexões desistirem. Conheça a nossa lojinha, viaja comigo nos comentários. Fica suave. Amém. Amém.